Olá pessoal, o Hélito de Souza aqui mais uma vez e nesse vídeo nós vamos falar sobre transferência. Tem muita gente perguntando e o pessoal está me pedindo, Hélito, como a gente faz transferência do nosso banco para a nossa conta na modalmais. No vídeo anterior eu gravei e mostrei como é que faz o saque aqui direto da modal. Vim aqui em transferência conta corrente, transferência, sacar da modal para o seu banco. Então vocês que têm dúvida de como fazer um saque da modalmais, eu saquei um valor pequeno, R$30 só como exemplo. Então aqui é a conta da minha esposa, a conta que a gente grava essa sequência de investimentos com pouco dinheiro. Então os R$30 que eu saquei já bateu aqui na conta. O saldo está aqui, R$30. Agora eu vou devolver esses mesmos R$30 para a conta da modal. pessoal, tá bom? Para mostrar a vocês como faz esse procedimento. Uma dúvida muito recorrente do pessoal que tem outros bancos, bancos tradicionais, que é a Econômica, Bradesco, Itaú, enfim, Santander. Pergunta após o fato, como é que eu vou depositar na modal o dinheiro? Pessoal, vamos lá. Toda transferência entre bancos diferentes, ou seja, do seu banco Itaú para modal, do Itaú para Caixa Econômica, para Bradesco, enfim, você vai transferir de um banco para outro banco, essa transferência tem que ser feita por via TED ou DOC. Esse é o nome dado para transferências que são para bancos diferentes, tá? Então não vai ser no mesmo banco, você não vai usar contas entre o mesmo banco, tá? Normalmente esses TED e DOC, eles são cobrados, tem taxas para fazer esse procedimento, tá bom? Então nós costumamos usar o banco Inter, né? Que o banco Inter não tem taxa, é taxa zero nesse tipo de transação, e é super simples de usar, tá? Você vai vir em transferência e vai efetuar, vou mostrar agora para vocês o passo a passo de como é feito, né? Para eu transferir esses mesmos 30 reais que eu saquei da modal de volta para a modal, tá ok? Então nós estamos aqui, ó, só para mostrar para vocês também um detalhe. Aqui, essa é a conta digital da modalmais, tá? A corretora antigamente tinha uma conta na corretora, que era a conta mais antiga. Todas as contas estão sendo migradas para esse banco digital modalmais, tá bom? Antigamente, pessoal, também tinha uma dúvida sobre isso. Quando você ia transferir da sua conta no banco para a modal, você transferia para uma conta da modalmais, não para uma conta sua no banco modal, tá? Então era diferente. Então aqui, inclusive, nos favorecidos, eu tenho a modalidade dela aqui, que era a conta antiga da corretora modalmais, tá bom? Então antigamente era feito nessa modalidade. Banco 746, 746, banco modal SA, agência 001, a conta, que essa era a conta antiga da corretora, tá bom? O nome do favorecido era modal, DTVM limitada e o CNPJ da modal, tá ok? Isso para as contas antigas, tá? Não é mais feito desse jeito. Eu nem tenho a conta nova da minha esposa aqui, salvo como favorecido, porque normalmente eu estou fazendo transferência da minha conta para a conta dela, diretamente para a conta dela, tá ok? Então como é que eu vou achar os meus dados, Wellington? Vamos zerar isso aqui? Simples. Você está aqui na sua conta digital, aqui ó, no nome, Olá Maria, você clica na setinha para baixo e está aqui ó, minha conta, vai aparecer o banco, 746 modalmais, tá? Agência 0001 e conta corrente, que é o número da sua conta, tá ok? Você vai digitar essas mesmas informações lá na transferência do seu banco, tá ok? Então vamos começar aqui do zero, para a gente entender como funciona isso. Instituição financeira, no seu banco vai pedir da mesma maneira, tá? Pode estar com layout diferente, mas a forma de fazer o investimento, a transferência, perdão, é da mesma forma. Então instituição financeira, nós já sabemos que é o banco 746, o banco modal, tá? Então só você digitar um número aqui ó, 746, já vai aparecer ó, banco modal SA, ok? Clicou, agência 001, conta com o dígito, tá? Aqui eu vou até copiar e colar para ficar mais fácil. Pronto, 251, 793, dígito 3, tipo de conta, conta corrente, finalidade, crédito em conta, isso não muda, tá? Não mexe. Favorecido, no caso agora, como por se tratar de um banco digital, favorecido é a minha própria esposa, tá? Então vai colocar o nome dela aqui, perfeito? Aqui vamos colocar o CPF dela, tá bom? E-mail de favorecido não precisa e o valor da transação, o valor da transação é 30 reais, tá ok? A descrição você pode colocar o que você quiser, transferência modal, né? Vamos colocar aqui, transferência modal. Vou colocar também para salvar o favorecido. Lógico que, depois você vai clicar em enviar, vou dar só um pause no vídeo, porque eu vou ter que digitar o CPF da minha esposa e não vou expor o CPF dela, tá ok? Logo em seguida, eu vou mostrar para vocês a transferência já concluída. Aqui, pessoal, aqui é uma imagem, tá? Só para poder ocultar o CPF dela. Então vai aparecer essa tela aqui, transferência, os dados da transações, o nome, o número do CPF, tá? Para você confirmar, para ver se os dados estão certinhos. Logo em seguida, é só vir aqui em confirmar a operação. Eu vou confirmar, vou dar uma outra pausa aqui no vídeo. Vai pedir aqui o código do eSafe. Deixa eu abrir aqui o código. E confirmar. Pronto. A transação já foi feita. Se nós olharmos aqui no extrato. Aqui, ó. TED recebido. E o TED enviado. Tá ok? Então, super simples de fazer a transferência do seu banco para a modalmais, tá? Para você começar os seus investimentos. Então, recapitulando mais uma vez só para a gente tirar dúvida, você vai em transferência, vai digitar os dados da instituição, tá? Banco 746, banco modal, agência e conta, tá? Tipo de conta, conta corrente, isso não muda. Finalidade também, crédito em conta não muda. Nome do favorecido, CPF do favorecido, tá? E-mail não precisa. O valor da transação, bota a descrição para você ter uma descrição no seu extrato do que foi aquela movimentação. Transferência modal, transferência e investimento, o que vocês colocarem. Vai vir aqui em enviar, tá ok? Assim, depois de meia hora, 40 minutos, máximo uma hora, o dinheiro já vai estar aqui na modal para vocês, tá? Vocês viram que eu gravei o vídeo faz pouco tempo do saque, da retirada e o dinheiro já estava disponível aqui na conta para poder fazer, para poder você usar, tá? Só que eu fiz a transferência novamente para modal, né? Que a finalidade dessa conta aqui da modal não é retirar dinheiro e sim colocar dinheiro para a gente que a gente possa fazer mais investimentos, tá ok, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tá? A sua crítica, a sua sugestão é sempre bem-vinda, tá ok? Então, Deus abençoe e até a próxima.